Olá pessoal, hoje estou trazendo a receita maravilhosa desse produto aqui, caseiro, para vocês fazerem na casa de vocês. É bem simples, bem fácil, vou mostrar para vocês aí. A gente vai fazer uma quantidade de 5 litros desse produto aqui. É um produto bem simples, bem fácil, é um produto à base de amoníaco, que a gente vai fazer em nossa casa. Então só peça para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladranolima5. Lá durante a semana também eu vou estar colocando alguns vídeos e dando umas dicas bem legais para vocês durante a semana. Pessoal, então o que a gente vai precisar para fazer o nosso Lisoform caseiro? Então a gente usa como princípio ativo esse produto aqui, que é o sal amoníaco, é conhecido também como bicarbonato de amônia. Ele é utilizado muito nas padarias, nas panificadoras, como fermento químico normalmente para biscoitos. Então ele é bem simples de ser encontrado, você encontra em supermercados, acredito que tem para vender com boa facilidade. Então esse aqui é o princípio ativo, a gente vai fazer um princípio ativo aí de 1%. Então a quantidade que a gente vai fazer no nosso Lisoform caseiro é 5 litros, então eu devo colocar 50 gramas aí do bicarbonato de amônia ou sal amoníaco. Então vamos começar aqui, eu já tenho aqui 5 litros de água, então a gente vai despejar esse conteúdo aqui de 50 gramas aqui dentro. Só que antes disso a gente coloca detergente de louça, eu tenho aqui uma quantidade de aproximadamente 300 ml, eu vou utilizar 200 ml desse detergente em nossa composição. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aí o detergente. Então ele vai 200 ml, então aqui já está a água, 5 litros, vamos colocar 200 ml do detergente. Esse detergente aqui vai ajudar também na limpeza aí, vai ajudar também na espuma do nosso produto. Então vamos agitar um pouco aqui. E aí, caso você queira fazer num balde, você pode fazer, depois você transfere ele para uma garrafa, ok? Dê preferência numa garrafa uma cor mais escura, eu estou utilizando essa aqui que é transparente, mas caso você tenha aquela garrafa toda escura, preta ou verde ou rosa, que seja totalmente âmbar ou escura, você pode colocar o produto dentro, caracterizando ele dessa maneira que está aqui, ok? Então aqui já está misturado o detergente e a água, agora a gente só coloca o nosso sal amoníaco. Deixa eu abrir ele aqui. Então como eu disse para vocês, você consegue encontrar esse produto aqui em supermercados, eu acredito que próximo a sua casa aí deve ter um mercado que tenha esse produto para você utilizar, ok? Ele tem um cheiro característico aí de amônia, ele é um produto à base de sal de amônia. Vamos colocar aqui dentro. Esse daqui é o princípio ativo, um dos princípios ativos aí do alisoforme, ok? É um sal amoníaco. Então aqui pessoal, já está todo o conteúdo, então agora a gente fecha, dá uma misturada. Esse produto aqui, ele serve como desinfetante aí, dá para você desinfetar qualquer parte da sua casa. Caso você queira colocar a essência também, você pode colocar, ele vai desinfetar a sua casa, vai matar germes, bactérias e vírus também que possam existir na sua casa, ok? Então aqui pessoal, ele já está praticamente misturado, ele vai ficar um produto transparente, bem parecido com o produto original aqui, depois eu vou mostrar para vocês um do lado do outro. Caso você queira, você pode colocar aí uma essência. Eu tenho uma essência aqui, o floral, mas o produto original, ele tem uma característica aí, a essência dele é mais fraca um pouco, mas caso você queira colocar, fica a critério de vocês, ok? Eu vou colocar algumas gotas aqui, só para tirar um pouco do cheiro da amônia. Tá bom já? Só vamos dar uma misturada. Então aqui já está pronto, a gente já pode utilizar o nosso Lisoform caseiro. Então vocês viram que é uma receita bem simples, bem fácil. Eu sempre faço receitas fáceis assim aqui em casa, para ensinar você a fazer na sua casa também, ok? Então deixa eu apresentar o produto, vou colocar no becker um pouco do Lisoform e um pouco do nosso Lisoform caseiro, para vocês verem visualmente como é bem parecido os dois produtos, ok? Pessoal, então eu coloquei um pouco do produto que a gente fez, nosso Lisoform aqui dentro do becker, vou colocar mais um pouco para vocês verem. Olha, ficou uma solução bem transparente, bem parecido com o produto original que a gente compra, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem a transparência dele, olha só, está vendo? Está bem transparente, bem parecido com o produto original. Vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer esse Lisoform caseiro, que ele elimina aí 99% dos vírus, bactérias e germes que tiver na sua casa, ok? Deixa eu pegar o produto original aqui também para vocês verem, olha, que ele é bem transparente também, como aquele que a gente fez ali, olha só, esse aqui é o produto original, olha só, bem transparente também, ok? Então vocês viram que é bem simples, bem fácil, eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like aí e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, ok? Quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui, olha, arroba pauladrionolima5, lá sempre eu vou estar colocando algumas dicas de alguns vídeos aí, bem legal para vocês também, ok? Esses dias eu fiz um sabonete multiplicado, um sabonete febo, eu vou mostrar para vocês agora como que ele ficou, ok? Olha só pessoal, eu fiz a quantidade aqui para 2 litros, ó, de sabonete febo, esse que está aqui, ó, então eu coloquei um litro aqui dentro e o outro litro está aqui, ó, olha só a qualidade que ele ficou, ficou bem viscoso, bem parecido com o produto original, olha. Muito bom, então eu super indico também vocês verem esse vídeo aqui e fazerem na sua casa. Caso vocês queiram, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do primeiro comentário, o link do vídeo do sabonete aí, febo multiplicado, ok? Então obrigado a todos e até a próxima. E aí 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 Obrigado.